Olá, turma! Como vocês estão? Espero que bem! Hoje, iniciamos a nossa segunda aula de empreendedorismo. Já estão preparados? Com papel e caneta nas mãos? Lembrando que caso tenha alguma dúvida, vocês poderão postá-las no fórum Tira Dúvidas. É importante que vocês façam a leitura do nosso livro didático. Se possível, leiam antes de assistir a aula e também depois dela. Assim, o conhecimento será melhor consolidado. Então, vamos começar? Verifiquem comigo o que temos para hoje. No primeiro momento, vamos abordar as estratégias de competição nos mercados agrícolas. Logo em seguida, veremos as bases das atividades empreendedoras, bem como o empreendedorismo no Brasil e a importância do empreendedor. E, por último, falaremos sobre fatores inibidores e potencializadores para o empreendedorismo. Pessoal, para entendermos sobre as estratégias de competição, precisamos saber que vivemos no mundo, num sistema capitalista, onde os donos das empresas pagam seus trabalhadores para produzir bens ou serviços. E, nesse sistema, empresas estão competindo entre si, buscando obter mais lucros. Então, aquela empresa que oferece o melhor produto com o menor custo, essa tende a ser a empresa que mais se destaca no mercado. Portanto, se torna uma empresa que tem maior competição, maiores possibilidades de ganhos financeiros. Imagine comigo, dois produtores de tomate. O produtor A possui uma pequena fazenda, onde ele e sua família são os responsáveis pelo cultivo da plantação de tomates. E, quando eles colhem esses tomates, vão direto para a feira da cidade e vendê-los, a um preço mais barato, pois eles, por falta de conhecimento, não sabem calcular quanto gastaram para produzir os tomates. Agora, o produtor B, um fazendeiro de médio porte, possui com ele ali cinco funcionários que fazem a colheita. Ele fez um curso, aqui no nosso Instituto Federal, como técnico em agronegócio. E ele aprendeu que precisa administrar bem a sua fazenda. Aprendeu que precisa saber cultivar a terra. De repente, usar pesticidas agrotóxicos para uma produção melhor de tomates. Ou seja, ele aprendeu a administrar bem seu negócio. E a sua produção de tomates cresce a cada ano. De tal forma que ele consegue abastecer sua pequena cidade, mas também consegue abastecer as cidades vizinhas. Não levando em consideração os fatores externos da economia, É fácil deduzir, nesse exemplo, que o produtor B é um exemplo de empreendedor mais competitivo, se comparando ao empreendedor A. Pela melhor estrutura de negócio que ele criou. Qualquer empresa que queira estabelecer e conquistar o mercado, deve estar ciente de que estratégias competitivas são fundamentais. É através delas que será possível aprender como se comportar e o que fazer diante das inevitáveis mudanças do cenário. Mas então, o que seria estratégias competitivas? Me acompanhe no slide. Estratégia competitiva se refere a como a empresa decide competir em um mercado em respostas a estratégias e posições de seus competidores, de modo a ganhar uma vantagem competitiva sustentável. Isso significa, turma, que as empresas precisam estar atentas aos cenários do mercado. Você, futuro empreendedor, precisa estar ligado com as necessidades de seus clientes e também ficar ligado com o que seus concorrentes estão fazendo e com o que está dando certo. Mas, afinal de contas, quais técnicas e dicas envolvendo esse assunto você pode implantar na sua empresa e obter sucesso? Quero mostrar para vocês algumas estratégias que você, futuro técnico em agronegócio, pode usá-las. Vamos anotar, para gravarmos melhor? Conhecimento, o foco das estratégias competitivas, separadas em três áreas. Custo, diferenciação e segmento específico. Então, turma, ao iniciar sua empresa, você deverá escolher qual dessas estratégias do conhecimento você irá focar. Se escolher focar nas estratégias competitivas, na área de custo, isso significa que buscará a liderança de mercado, no qual você está inserido, através da prática de preços mais baratos. Ou seja, se você é um produtor de arroz, irá buscar tecnologias e meios de produção que permitam uma produção em maior quantidade e de forma mais barata. Porém, se o seu empreendimento estiver focado nas estratégias competitivas, na diferenciação, você irá fornecer ao mercado um produto diferenciado. Você irá pensar como pode vender o seu arroz de uma maneira que os seus concorrentes não pensaram. É a embalagem? Será vendê-lo com diferentes quantidades? O foco nessa estratégia é ter um diferencial competitivo. E, por último, empresas que se especializam em um único segmento de mercado. Dessa forma, seus esforços estão para atender um cliente em uma necessidade específica. Pensando num produtor de tomate, ele pode focar em apenas atender as fábricas que usam os tomates para produzir outros produtos, como, por exemplo, o extrato de tomate, o molho de tomate. Então, você decide que não irá vender seu produto na feira, mas sim irá vender para as fábricas. Revisando, turma, a estratégia competitiva é focada nos custos mais baixos. A segunda estratégia é com foco num produto diferenciado. E, por último, estratégia em atender apenas um segmento específico do mercado. O que é importante dizer nesse momento é que, independente de qual estratégia competitiva adotar, importante é ter conhecimento. É necessário estudar e conhecer as variáveis, a fim de que seu plano tenha consequências previsíveis, para que seja possível monitorar cada fase para enfrentar as mudanças necessárias. Trouxe aqui para nós algumas dicas para isso. Me acompanhe no slide. A primeira dica é monitore novidades do seu mercado. Fique antenado com tudo de novo que está surgindo na sua área. A segunda dica é estude as publicações da sua área. Verifique o trabalho de outras pessoas para o setor de agronegócio, por exemplo. Terceira dica é monitore a concorrência. Você precisa saber quem são os seus concorrentes e como eles se comportam. A quarta e última dica é utilize todo o material a seu favor. Seja um estudioso da sua área. Seja, aliás, uma referência na sua área de mercado. Bom, pessoal, sei que são muitas informações, mas cada uma delas são fundamentais para a construção do nosso conhecimento. Fique ligado e voltamos logo mais. Abraço!